Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já vou pedindo o seu like antes de mais nada né, pedindo que você se inscreva aqui no canal. Pessoal, eu vou trazer para vocês previsões do nosso querido Carlinhos Vidente, eu peço que vocês assistam até o final porque realmente esse vídeo está imperdível, essas previsões estão imperdíveis tá, assiste até o final para depois você poder opinar. Na sequência eu vou rodar uma livezinha que ele fez lá para o canal dele que também está muito interessante de se assistir né, e volto com vocês, roda aí. Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom dia minhas amigas, minhas amigas, bom dia meus amigos, bom dia povo brasileiro, bom dia você que está fora do Brasil, bom dia você que está na Itália, na Suíça, na Alemanha, a você que em toda parte do mundo, mas você está sempre assistindo o Vidente Carlinhos, eu amo vocês, quero pedir a Deus que Deus possa iluminar você, te dê muita saúde, muita paz, que esse domingo seja um domingo cheio de alegria, que esse domingo seja um dia, um domingo que seja chovendo, seja alegre, aonde você estiver, que você tenha paciência na sua casa, que você consiga ter alegria, tomar a Deus que você tenha dormido, e se você não dormiu, Deus vai te abençoar, que você vai ter um dia. Elaine Meirelles, tudo bem Elaine? Elaine, ô Helder, tudo bem que menino? Helder, é isso mesmo? É isso mesmo, ó. Helderir, Aldair, Aldair, Maria de Jesus, ô Maria, cadê você, Helderir, Aldair, tudo bem? Aldair, Maria de Jesus, ô meu Deus do céu. Seunice, Marques de Paula, ô Seunice, tudo bem? Elaine Rocha, bom dia. Leide Silva, bom dia. Mara Aparecida, bom dia. Bom dia, bom dia, Carlinhos, bom dia, Carlinhos, bom dia, Carlinhos e Dente, é a Mara, é a Mara, é a Mara, Elane, Leide Silva, Mara Aparecida, bom dia, querida, bom dia, Jéssica, Araújo, ô Jéssica, tudo bem contigo, menina? Bom dia, Jéssica, aonde vocês estiverem aí, que Deus te abençoe e treine. Pioienta, Sirlene Moraes, bom dia, bom dia, ela disse, bom dia, para Cacondi, interior de São Paulo, hã? É isso mesmo, Cacondi, ela escreveu Cacondi, interior de São Paulo, um beijo no coração de vocês, que Deus possa consagrar vocês aonde vocês estiverem. Nara, Nara Semiramia, bom dia, bom dia, Nara, que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Prepeto, socorro, joguem benção na sua família. Hoje, vocês não podem perder, Vidente Carlinho, hoje, vai estar com o Dr. Fritz fazendo cirurgia ao vivo para vocês hoje, tá? Aonde vocês estiverem, tá bom? Só basta ter um pano branco, um lençol, ou um pano de prato, ou qualquer coisa, para se jogar em cima da enfermidade, e Deus vai estar abençoando vocês, tá bom? Então, Dilma Barbosa, ô Dilminha, tudo bem contigo, menina? Super fã, Dilma Barbosa, é, Maluxa, Araújo, Maluxa, bom dia, Carlinho, bom dia, Maluxa Araújo do Rio de Janeiro, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Que Deus possa te consagrar cada vez mais, Elaine Rocha, ô Elaine, bom dia, Célia Alves, ô Célia, bom dia, meu amigo Carlinhos, nós também amamos você, ô meu Deus do céu, eu amo você, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe sempre, que Deus te dê muitos anos de vida. Catrine Santos, ô Catrine Santos, tudo bem, menina? Diva Machiote, bom dia, pra você também, bom dia, povo brasileiro, bom dia, Piohentos, bom dia, Piohentas, Leis, Leis Santana, tudo bem, bom dia, Thelma Merlo, tudo bem, bom dia, Elaine Souza, bom dia, Carlinho, Deus te abençoe a você também, trem. Eli Regina Cautê, bom dia, amigo, bom dia, me fez lembrar agora de Caetê, Caetê Minas Gerais e Caetê Paraguai. Um beijo pra vocês aí, das de Minas Gerais, vocês hoje, a vocês hoje que estão recebendo pães aí, na cidade de João Molevade, em outra cidade também, que Deus abençoe vocês. Lúcio Oliveira, bom dia, Carlinhos, pelo amor de Deus, quando o seu, esse, hã, peraí, quando é, esse, esse presidente vai com, vai com tanta aglomeração, vai com Deus. Eu só vou falar pra vocês um negócio, a coisa tá feia, o Covid tá matando, muito mais que vocês imaginam, esse final de semana vocês vão ver hoje, amanhã e hoje, a quantidade de gente que já morreu esse final de semana, com a Covid, eu só tenho que falar pra vocês, usar máscara, só isso, tá? E o resto entrega na mão de Deus, que Deus tá trabalhando, calma, calma, Deus tá trabalhando e minhas previsões tá de pé. Cidinha Ogata, ô Cidinha, bom dia, Cidinha Ogata, tudo bem, menina? Rô Martins, Iraí, Rio Grande do Sul, bom dia, bom dia, Rô Martins, um beijo no seu coração. Almeida Júnior, bom dia, Carlinhos, Almeida Júnior, coração seu também, beijo pra você também. Analu Macondes, Taubaté, bom dia, um beijo pra vocês aí de São Paulo, Taubaté. Ô meu Deus do céu, um beijo, eu amo vocês. Eu tinha pertinho de vocês aí, vocês nem sabem, ontem, né? Ontem, saí daqui cedinho, fui pra Barueri, Itapevi, foi feito em um monte de cidade, Campo, é, Capão Redondo, entregamos um monte de cestas básicas, em todos os bairros entregamos no total 840 cestas básicas, tá? Ontem eu falei 850, 840. Beatriz Camargo Santana, bom dia, Beatriz, bom dia, Carlinhos, bom dia, Beatriz. Lenir Brum, Vaga, bom dia. Valdirene Santos, Alves, bom dia, Carlinhos. Me ajude a comprar uma máquina de salgado para mim trabalhar. Vê quanto fica, manda pra mim pra ver como, se aí, eu não, se eu posso conseguir pra você, tá bom? É, Rua Martins, mais uma vez, Analu Marcondes, um beijo no seu coração, menina. Lorena Coxian, fala um pouco de mim, tenho 53 anos, linda, maravilhosa, mas que se acabar com essa ansiedade, essa agonia, parar de ver coisa, não tem, não adianta você ser nova, ter 50 e poucos anos, com cara de 40, 35, no caso 38, e você não cuidar de você, da sua autoestima, do seu autoastral, e tá muito pra baixo, levante a cabeça, pior entra, que você vai dar a volta por cima, é isso mesmo? Eu tô falando de você, Lorena, você que tem 53 anos aí, é que não dá pra comentar tudo por aí, por aqui. Ai, 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 mar, cup, tu, ah, eu não sei falar esse nome não, ô, ai, mar, ai, mar, ai, c-o-p, mudo, k-d, e, é, não, é, cop, cop, que, cop, ai, mar, bom dia, carlinho, salvador da Bahia, meu filho, você tem certeza que tem esse nome, não pode ser, não, não pode, isso, faz eu passar vergonha, quebra a minha cara aqui, viu, piohento, eu acho que é mulher, aí, mar, Glorinha, Luciano, Tomé, sou de Laranjeiras, hã, Laranja, Laranjal, Minas Gerais, ó, adoro você, meu Deus do céu, também, eu vou aí, qualquer dia nesse Laranjal aí, eu vou, ah, meu Deus do céu, eu nasci, vocês conhecem Laranjeira, Minas Gerais, Laranjeira, eu morei aí também, meu, na época, meu, nós moramos aí, eu era de Conceição, Galileia, depois mudamos, meu pai arrumou um serviço em Laranjeiras, Minas Gerais, nós moramos aí em Laranjeira, passei fome que nem um jumento aí, de verdade, não tô mentindo, não, de verdade, daí já comecei a cometer, perdi em mão, aí, perdi cinco, um atrás do outro, assim, eu sou mais é de onze, um dia, vocês vão saber o porquê que meu nome é Carlinhos, faz parte da minha fome, tá, faz parte da minha fome, eu não vou entrar em detalhes, porque o pessoal nesse momento tá tomando café, hoje, o que matou minha fome, hoje, vocês podem não acreditar, é a famosa caca, pronto, vocês sabem, ai, sangue de Jesus, ô meu Deus do céu, fala de mim, não tô bem, Creuza Lisboa, 64, Creuza, Creuzinha, Creuzona, minha querida Creuza, uma baita mulher, uma baita mãezona, curujona, pensa numa pessoa que se preocupa com todo mundo e tá esquecendo dela, com 64 anos, não parece a idade que tem, tá bonita, mas você precisa cuidar de você, abre sua aura, não deixa nada tomar conta do seu sembrante, tomar conta dessa mulher maravilhosa, essa mulher que a vida inteira foi dedicada à família, essa mulher que nunca gostou de subir nas costas de ninguém pra crescer, essa mulher que não sabe ser ruim com ninguém, apanha na vida até hoje pra ser boa demais, principalmente de parente, uma mulher que você tem mais paciência na vida amorosa, confiar mais no seu taco, o resto vai tirar de letra, você não sabe o que tá chegando por você, com toda a pandemia, com toda a dificuldade, nunca deixa de usar máscara, faça como esse jovem mineiro de Minas Gerais, comedor de pamonha, comedor de queijo, pão de queijo, olha aqui ó, tá, você não pode deixar de cuidar da sua saúde, e que Deus venha te abençoar sempre, tô orando por você, tá bom? Ô dona Filomena, quero mandar um beijo pra dona Filomena lá de João Molevade, que nesse momento, daqui um pouquinho vai tá na fila entregando pão, eu acho que já tá entregando pão, dona Filomena aí de João Molevade, a senhora Marlene, a senhora Luciene e a Priscila, a todos vocês que estão na fila nesse momento aí em João Molevade, pra receber os pães do Vidente Carlinhos, da Luciene, da Priscila e da Marlene, que Deus possa abençoar vocês, quem sabe um dia vocês não venham a precisar desse pão, mas se vocês precisarem e o Vidente Carlinhos puder, eu vou tá entregando pão pra vocês, como estamos fazendo hoje, vocês aí em João Molevade, tá, você que tá na fila de João Molevade, você que tá na fila nesse momento de receber o pão, eu peço a Deus que possa iluminar vocês, que um dia vocês não tenham a necessidade de receber, nós teremos um país justo, um país justo, um país onde o motoqueiro não tem que pagar pedágio, tá, o motoqueiro não tem que pagar pedágio, os pedágio do nosso Brasil não sejam tão caros gostar agora, o povo brasileiro tenha um pãozinho pra comer, ontem vocês verem, aquela aglomeração toda, motoqueiro de tudo enquanto é lado, mas em nenhum momento você viu alguém comentar lá, que vai fazer alguma lei, pra que os motoqueiros não tenham que pagar pedágio, é uma coisa muito triste, o motoqueiro não gasta, asfalto não gasta nada, tá, onze reais, se não me engano, uma coisa assim, ah, para com isso, é uma roubalheira só, bom dia, povo brasileiro, bom dia, Brasil, acorda, mulherada, o Jorge Mineiro já levantou, o Mineirinho que em Minas Gerais já tá de pé, vocês tão doitados ainda, piohentas, levanta, calango, levanta seus maridos aí, ó, fala pros calangão, levanta, joga água fria nele, joga, vovó, joga água no vovô, bom dia, bom dia, bom dia, povo brasileiro, bom dia, Brasil, bom dia, minhas amigas, é, eu vi dentro de carinho, dentro da tua casa, apavorando você, acorda, mulherada, acorda, acorda, nem que você pra me ouvir aí, piohenta, acorda, piohento, Nisse Regina e bom dia, quero uma consulta, acaba de ganhar, Nisse Regina, acaba de ganhar uma consulta, é só me ligar amanhã, a partir da uma e meia, por quê? Na parte de cedo, será a partir das dez da frente, e vai estar entendendo algumas pessoas que não foram acendidas esses dias, tá bom? Silvana Silva, bom dia, Carlinhos, fala da mim, Silvana Silva, Natal, Rio Grande do Norte, um beijo, um beijo, e o Vidente Carlinhos, e o povo G10, G10 Favela, o Gilson Maravilhoso, presidente da G10 Favelas, também, tá, tá entregando sexta, vai tá entregando sexta aí, Natal, já entregaram aí há poucos dias, tá, e nós vamos tá entregando no Brasil inteiro, Vidente Carlinhos, G10 Favela, parceria que deu certo, tá, quero agradecer o Brasil, quero agradecer também a Rádio Guaratuba, eu quero agradecer a Rádio Guaratuba, que nesse momento tá fazendo entrega de pãezinhos, Rádio Guaratuba, que tá fazendo pãezinhos, tá entregando pãezinhos, dois mil pães tá sendo entregue, nesse momento, nesse momento, nesse momento, tá sendo entregue, lá em Guaratuba, no Paraná, dois mil pães, tá, pãozinho de leite, você vai receber um pãezinho de leite, pãozinho que você comer em casa, ô, que benção, viu, eu sou o homem mais feliz do mundo, que Deus me abençoe, pra que eu possa ajudar você, tá, ontem nós fizemos contato com uma grande mulher, uma grande mulher, de um político maravilhoso, tá, esposa de um político maravilhoso, e essa mulher, não vou citar o nome dela, prometeu pra mim, nos ajudar a gente, ajudar quem precisa, e eu tô muito feliz com isso, quero agradecer a vocês, que Deus abençoe, amo vocês, até mais tarde, sempre, amigo. É isso aí, meu irmão, tamo junto. Carlinhos, queria começar a live, falando um pouquinho dos teus projetos sociais aí, das cestas básicas, do lance do pão, você pode explicar pra galera, as doações que você tá fazendo aí, nesse projeto? São 19 mil pessoas, semana passada, nós entregamos junto com a G10, favelas, panela vazia, nós entregamos 500 cestas básicas, lá no Paraná, no Sarandi, na cidade de Sarandi, e temos lá guardado mais 2.500 cestas básicas guardadas, sendo que dessas cestas serão mandadas pra alguma cidade litorânea do Paraná, e vão distribuir pro Paraná, e pro Brasil, aqui mesmo, em Paulinho, pra você ter uma ideia, nós estamos guardando 510 cestas básicas guardadas, daquelas que você doou pra nós, nós distribuímos, só que você mandou uma cesta muito grande, rapaz, de uma cesta nós fizemos duas. Ah, que bom. Foi muito grande, você mandou cesta ali de 220 conto, cara pra cara, então nós dividimos, porque cada cesta nossa, a minha cesta é padrão, cada cesta é 150 reais que nós doamos aqui, mas como sua cesta é muito grande, não adiantava dar muito no plano, pensou e ficava, você mandou dois pacotes de arroz, dois pacotes de açúcar, e aí o que acontece, nós dividimos, fizemos duas, entregamos em várias cidades aqui próximas a Campinas, um pouco lá no Paraná, e ajudou muita gente. Bacana, hein, Carlinhos? É... Pode falar. Enquanto as suas conversas com os pães, nós já estamos entregando no Brasil cerca de 235 mil pães no Brasil, ou seja, cada filha recebe 10 pãezinhos por família, só o João Mulevati, você tem uma ideia, é... o João Mulevati, junto com a Luciene, Marlene, que é um braço direito que a gente tem lá, a Priscila, tá? parece que no final de semana, no outro final de semana, não sei como é que elas vão fazer, são 3 mil pães que serão entregues aí, esses dias aí, em João Mulevati. Então, é assim, lá no Nordeste, na Paraíba, onde é mais, meu Deus do céu? Em toda a cidade do Nordeste, que eu ia falar assim, não, fica difícil, eu quero ter feito com a equipe relacionar para mim todo o papel, as cidades a gente está colocando e mandando para as pessoas. Infelizmente, tem algumas cidades que fizeram o lockdown, não tem, não está tendo como entregar pão, mas a gente manda pão, Teresina, Pioí, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, a maioria das, pelo menos uma boa parte das comunidades de São Paulo está recebendo pães do Vidente Carlinhos e da G10, favela, claro, né? Sim, sim. Carlinhos, você começou esse projeto aí, já tem muitos anos, por conta da tua história de vida, né? Problema que você já teve com fome, né? Pode falar um pouquinho para o pessoal? Olha, assim, os pães, não, os pães eu comecei esse projeto tem pouco tempo, acho que 3, 4 meses dos pães, agora as cestas básicas, os remédios, as pessoas tendo a receita em mãozinha de trégua e os remédios em qualquer lugar do Brasil para ajudar as pessoas, tá? Só que, isso a gente já faz há mais de 30 anos, só em Sarandim mesmo, a gente ajuda mais de 8 mil pessoas em Sarandim, já há muito tempo. A pessoa precisa da receita, precisa do remédio, ele tem a receita, ele vai lá na farmácia, pega o remédio e a gente tem um monte de parceiros que eu também, tem muita gente, amigo, que eles pensam que eu, eu sou rico, que eu sou dono, não sou rico não, você tem uma ideia, às vezes, até para mim comprar um remédio, para mim, eu poderia pegar uma farmácia dessa aí que são beneficiadas por vários tipos de remédios que o povo paga para mim lá para ajudar as pessoas, eu poderia usar para lá, e põe um para mim aí, mas não, porque o nome vai no cadastro, se eu não quero me sujar, amanhã tem muita receita, então é assim que funciona, mas eu ajudo muita gente em qualquer lugar do Brasil, até no Pará, se você quer saber, tem gente que você não é beneficiada pelo Carlinhos. Que legal, hein Carlinhos, bom, e vou dar um pouquinho de assunto aqui, você que está assistindo, deixe o seu like, se inscreva no canal, você que quiser fazer uma consulta com o Vidente Carlinhos, o telefone dele está aparecendo aí na tela para vocês, e você que quiser mandar a sua pergunta, no finalzinho da live, vamos tirar uns minutinhos para responder, seja objetivo, manda ali nome, data de nascimento, e uma pergunta para não atrapalhar quem também quer ser respondido, e você pode estar mandando um superchat em qualquer valor para ficar mais fácil de visualizar a sua mensagem. Carlinhos, vamos falar um pouquinho da pandemia, quais são as suas previsões sobre a pandemia, você continua vendo uma piora, ou você acha que as coisas vão começar a melhorar? Eu hoje vou responder diferente para você, diferente de que sentido, não é porque a pandemia vai acabar agora não, só para você ter a entender, eu vou esperar você perguntar, com mais calma, que eu levei uma bronca de uma apresentadora amiga minha de televisão, muito famosa, ela ligou para mim, Carlinhos, pelo amor de Deus, dá um tempo, deixa o pessoal perguntar, que você explode, a gente quer fazer uma pergunta, a gente pergunta uma coisa para você, você entra com outra, e depois, depois do final de junho, nem perguntando o que perguntamos, então vai ser o seguinte, deixa o apresentador perguntar, você responde o que ele pergunta, depois ele vai seguindo em outras perguntas para você, e valoriza a sua consulta, e é verdade, mas eu posso te garantir que é uma das maiores apresentadoras do Brasil. Top, top. sobre o vírus, né? Sim. Até 2023, nós estamos com o vírus ainda matando gente, de agora, até o final do ano, nós vamos chegar na caixa de 700, de 700 mil pessoas mortas, até o mês 3, mês 4 do ano que vem, um milhão de pessoas mortas, e o papo curado vai continuar do mesmo jeito, vou parar por aqui, é isso que está ouvindo, não vai embora agora, e vou dizer ainda mais, tem gente morrendo e tomando vacina, que nunca teve a doença, tomou duas vezes e morreu do mesmo jeito, mas não é a vacina que matou, é o vírus. Sim, eu lembro quando você falou, né, que o Brasil ia chegar a meio milhão de mortes, aí o pessoal duvidou, está aí, né? Está aí na cara aí, e o pior, e dali como eu vi, já está chegando muito em cima, e só não está no meio milhão de mortes ainda, porque estão mentindo. Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aqui embaixo nos comentários desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, e até mais, tchau, tchau.